26 de outubro de 2019, Igor dos Pinhais ao passo, lindo cavalo voltando aos treinos, inteiro, 1,73m, cavalo para você usar como garanhão, para você aprovar como garanhão, lindo cavalo castanho, filho de solar dos Pinhais, na égua adrenalina dos Pinhais. Igor dos Pinhais é um cavalo de 8 anos, 8 para 9 anos, incrível, cavalo muito bonito, voltando aos treinos agora, passo incrível, Igor dos Pinhais.